O que é a avaliação que a gente faz quando a gente tem no Colégio de Passos Olímpicos e o Recife Fundamental 1 nesse tempo de 2016? Como coordenadora de educação infantil do Recife Fundamental 1, eu vou pegar um pedaço da frase de Luz Santos, nada do que foi ser da arte ou do jeito que já foi o livro. Vivemos em um mundo e não é educação que sempre estamos na procura de qualidade. Qualidade é essa que a gente tem que renovar todos os dias. E com a ajuda dos nossos professores, alunos e família, escola e família, uma parceria necessária, uma parceria que eu serve, eu vou avaliar com 9,5, porque se eu avaliar, está 10, não não tem nada a apresentar e não tem nada a melhorar, não é? Temos aulas dinâmicas, a gente vive naquela democracia, procurando sempre o lado do professor, o lado do aluno, como também trazer a realidade para a vida da sala de aula. Quando estamos referindo a parte da Sandra Arca, é tão prazeroso aquela criança estar estudando algo que ela goste e estar disciplinando também, não é? Trazendo a arte, participando de todas as disciplinas e fazendo com que aquela criança, aquela criança, dar dedicação infantil com o princípio fundamental, tenha gosto de encontrar a escola. Ela, como é que você está lidando com o desejo e a necessidade, né? Porque tem o desejo da criança, que tem que fazer o que ela quer, só muito o que ela gosta, você deve lidar todos os dias, mas é preciso deixar bem claro também para a criança, é preciso fazer o que ela deve fazer, o que é necessário para ela também, vai ser lido todos os dias, com crianças, então, até o que ela deve ser lido? O desejo é o que ele quer, e a necessidade é o que o sistema está nos oferecendo, né? Quando você contou esse encerramento, o teu nome é tudo na parte minha, especificamente falando, você falou com o Salto em Bantos, com o Estéu de Feirinha e com a Guardas Europeias, que também aqui, enfim, por que essas duas peças, exatamente, Rosane? Porque assim, o Salto em Bantos é um musical, que em particular eu adoro, né? Que justamente mostra a questão do preconceito, de certa forma, né? Aqui no caso, tem o jumento, que é aquele trabalhador, né? Daquele animal que carrega o peso, o fato, né? Que não quer reconhecer, aí eu volto ao lado do ser humano. E quantos seres humanos não são aqueles que carregam o fato, que no final não são reconhecidos, né? Aí também nós temos o cachorro, né? A galinha, a gatinha, né? Que, unidos, vão conseguir ir atrás do seu objetivo, que é ser um grande arco, que diz que no final da história, acabam nem se importando mais de ser unido atrás, e sim, pelo fato de continuarem, de se tornarem amigos. A gente tem uma citação de um sonho violente e verão, mais ou menos. Ou seja, um artista vai pegando um pouco do outro, né? A gente tem um pouco de sonho violente e verão, algumas coisas muito parecidas ali também, por exemplo. Já que lá também a gente tem um peça, né? E a respeito do Fantástico Mistério da Florinha, dá justamente um ponto desse. Porque são os contos de caras que, em particular, eu gosto muito de trabalhar. Porque fez parte da minha infância e eu acredito que também fez parte da infância dos meus alunos. Então, o que é o Fantástico Mistério da Florinha? É uma história um pouco conhecida, né? Pelo público em geral, que, na verdade, foi adaptada por um escritor brasileiro. Que, na verdade, conta todo o mistério da lei dos contos de Faro, o que acontece depois dos contos de Faro, né? E eles viveram para eles esparecerem. Sim, o que acontece depois desses livros eram felizes. O que vai acontecer, na verdade? E quando fazem a história de Florinha, que ninguém nunca tinha escrito. E, na verdade, eles vão tentar, às vezes, dar esse mistério e, automatamente, não escrevendo a história. Você, quem é o Feitorino dos tempos de hoje? Você olha todo mundo lá fora e tal, quem é o Feitorino? Eu nem sei se eu sou. Se eu sou sincero, quem é o Feitorino? Eu acho que... Que tipo de pessoa se enquadra com o Feitorino, né? Eu acho que são todos os brasileiros que, na verdade, são desprezados. Pela sociedade. Não é? Então, quando falam desse... O Feitorino é justamente isso. É mostrar... As bruxas tentam mostrar o quê? Que bonito é feio e o feio é bonito. Então, os Estados Unidos pouco é uma espécie pouco comunhão treta. É, porque, na verdade, o que acontece? O Feio perde a sociedade. O que é o Feio perde a sociedade? É a pobreza, né? A falta da educação. Então, isso é feio para a sociedade. Que, na verdade, se tivesse um recurso, seria útil em tudo. É, a gente... É... A história da feiurinha, da peça que você fez agora, ela não trata exatamente desses temas específicos socialmente falando. Mas, ela poderia ser vista desse ponto de vista também, né? Porque as pessoas precisam se perguntar exatamente até onde vai uma cultura como a de hoje, que o dela está sendo tudo, que é preciso passar não sei quantas horas malhando bastante para atingir o corpo perfeito. Enfim... Então, essa obsessão pela perfeição, para levar uma beleza, talvez a feiurinha tenha muito mais a dizer do que o que a gente consegue compreender dentro do texto, né? Isso para pegar leve, né? Porque os contos originais, eles nos mostravam outras situações também que hoje não são passadas. Certo a favor dos contos originais voltam, certo a favor que eles voltem para alertar também sobre certos perigos que foram, inclusive, tirados desses contos, porque eram julgados pesados demais. Mas... Desculpa, o caso da Chapeozinho, questão do estupro, né? O caso da Cinderela também, outras... Enfim... Eu penso assim... As crianças que viam aqueles contos, eles não viam dessa forma. Então, quem mostrou isso, quem começou a observar dessa forma, foi o adulto. E começou a ver maldade. Porque a mim, de uma criança, ela não tem problema. Ela não vai ver aquela história. Até mesmo, eu costumo lembrar a respeito do lado que ele é o palmo dentro. A música, né? Isso é uma nova versão, porque era uma maldade até o palmo dentro. Só que, na verdade, o que via a pessoa não rindo. Uma licença poética, né? Então, quem foi que trouxe para falar do preconceito? Para falar da maldade do adulto? Que começou a enxergar a criança a respeito disso. Porque a criança não teve essa maldade, não. E observar essas histórias com maldade, não. E o contrato. Encantados. Quer dizer que o bonzinho sempre vencia no final. Que é o que nós estamos precisando. O bom vencer, não. O mal guarda, ou tem o mal receio que ela deve ter feito em sociedade. Certo. Ela é, pegando o branco do que a professora Roseli falou. Ah, que pensam adulto é aquele palmo onde tem pedra. Então, veja só. Ela é, nesse visite, caçada de Pedrinho, e foi um povo censurado durante muito tempo. Na opinião de muitos adultos, porque a Tia Anastácia era tratada como se fosse uma realidade de pessoas. Agora, a gente recebe ela também a um caminho. Ela, ela fala de todo mundo, um ano bastante pedido, inclusive, do Colégio Espaço Livre. Está prestes a entrar no Ensino Médio aí. Leva aquele tipo de bagagem que ainda tem para o Ensino Médio também. Eu tenho certeza que as melhores. Eu estudei dois anos completos aqui no Espaço Livre. e as melhores lembranças escolhidas escolares foram aqui. Não é por eu estar estudando na escola, mas é porque, realmente, eu recebi lições de professores que eu vou levar para o resto da vida. Principalmente quando se trata da arte e da história, e a gente começa a ver princípios. Porque a gente estuda bastante isso. Justamente com o Rosiano, que é na aula de DHC, de edificidade humana, que a gente começa a enxergar o mundo de forma diferente. Até o oitavo ano, a nossa cabeça é uma. Quando a gente passa pelo mundo humano, há uma mudança enorme. Porque o peso vem sobre as nossas costas. Do Ensino Médio que está vindo, e a maturidade já tem que ser maior do que já é. Então, a gente começa a pensar em como que vai ser a relação dos outros alunos ao nos receber no Ensino Médio. Como que vai ser a relação das pessoas ao ver qual é o nosso nível de ensino. Então, a gente pensa o que a gente vai levar do Espaço Livre. A gente vai levar coisa boa? A gente vai levar coisa ruim? Então, a gente começa a ver por dentro de nós mesmos o que a gente tem cultivado. E é justamente isso que nós temos pensado durante esse final de ano. Várias conversas entre professores e alunos sobre o que vai ser levado, o que vai ser cultivado durante o Ensino Médio. Se nós tivermos experiências boas e o que a gente aprendeu com as experiências ruins. Porque toda a experiência é organizada. Então, a gente fala como isso. Eu estou vendo aqui que teve uma apresentação agora com o pessoal que está ouvindo a gente no Mingo Especial. Algumas músicas foram apresentadas no cor, piloto automático. Coisas que vocês, voos e loucos, vejam muito atendidório. Enfim, a gente está abrindo um cardápulo, se a Média fosse algo para comer, para muita gente é. A gente está abrindo um cardápulo até interessante para os dias atuais. O que é que está se colocado no piloto automático para você, de estudantes, atualmente? O que é que tem que entrar no piloto automático? O que é que tem que ter o pé no freio? Na realidade, eu acho que o piloto automático é um atraso para os estudantes. Porque o piloto automático é aquele aluno que bota a mochila nas costas, vem para a escola e está aqui, ouvindo, ouvindo, ouvindo e não raciocina. Então, o piloto automático tem que ser desligado, tem que começar a botar a cabeça para funcionar e ver, não, peraí, qual é a aula de hoje? O que eu vou aprender? O que eu vou levar para casa? Qual é o ensinamento? E ir a fundo. Então, desligar o piloto automático. Nesse caso, o piloto automático está fora. Está fora da escola. É, a medicação é um custo. Você já deve ter visto também muitas manifestações, a professora Conselho também, a professora Leila também, o que acontece nos países, são manifestações, ocupações de escolas, universidades federais ou não federais. E a gente vê muita gente conversando também que não está fazendo parte, que não está fazendo parte também. Muita coisa é linda e me parece que existe uma repetição daquilo que está sendo dito, seja com quem é curto ou com quem é a favor de alguma coisa. Existe uma preocupação com o partido, você nota isso enquanto estudando também com seus colegas, uma preocupação em não estar no piloto automático mesmo em respeito a uma reflexão, a profundidade sobre os problemas da sociedade? Por mim, às vezes sim. Vários debates foram criados por nós mesmos em algumas aulas justamente sobre o que há, o que está acontecendo na atualidade. Vários acontecimentos, redações reconhecidas por nós mesmos para saber discutir e saber ver o mundo. Porque muitas vezes nós nos preocupamos com a escola, nos preocupamos com o trabalho ou com a nossa vida, mas não nos esquecemos de ver o mundo e de estar informados. Porque muitos jovens hoje em dia, eles vivem, mas eles não estão vivendo no mundo, porque eles não sabem o que acontece no mundo e não sabem como conviver com as coisas do mundo. Então, há preocupação de muita parte. E às vezes há aceleixo de muita parte também, porque nem tudo é perfeito. Muito bem. A gente vai chegando ao fim, mais uma entrevista aqui para o Domingo Especial. Foi um prazer em saber que o professor eu vou fazer mais uma vez com o Carlos sempre tratando a gente aqui. A professora Leila também, a Camille, que se dispôs a vir aqui também. E a gente volta a qualquer momento com mais entrevistas e se vocês estão vendo que nós colocamos a escola.